Você é novo aqui no meu canal? Seja muito bem-vindo! Eu sou a Eliane do canal Aqui Dicas com Eliane Silva E gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui alguns calçados, né, que fazem toda a diferença no look Aqueles calçados que deixam o look aí bem estilosos Mas antes de começar, vou pedir pra você aí que não se inscreveu ainda Já se inscreva, já deixa o like e me sigam lá no Instagram Se tem um calçado que dá todo o estilo pro look, né gente, são as botas Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por bota É, aqui no Brasil, né, na maioria das regiões faz muito calor Mas aqui na minha cidade, quando eu dou aquela esfriada, eu já aproveito e já começo aí a usar as minhas botas E eu tenho essa bota aqui, gente, que ela é muito, muito estilosa Porque ela tem essa estampa, tá vendo, de animal print Botas que são de cores diferentes ou que tem esse tipo de estampa, dão mais estilo pro look Tipo, você não tá muito inspirada de criar um look, né Então você vai lá e coloca uma calça jeans e uma blusa preta Só que você tá achando o look, assim, muito casual e você quer chegar chegando Então é só ir lá e calçar uma bota assim, gente, mais diferente Tipo, de animal print Essa daqui, gente, é uma bota que ela é de estampa de cobre, né, muito estilosa Usou muito essa estampa no inverno passado Eu acredito que vai continuar usando, né Gente, eu conto animal print porque ela nunca sai de moda Passa verão, passa inverno e ele sempre está aí É uma boa aposta também, gente, utilizar botas coloridas É como essa daqui, ó, vermelha Se você não gosta muito dessas estampas, assim, de animal print Tem gente que não gosta, né, do animal print e tal Acha que é demais Então é só calçar uma bota assim, ó Tipo, essa daqui é vermelha, mas pode ser também uma branca Gente, bota branca, sapatos brancos São muito, muito estilosos É aquele chão que falta no look Você vai lá e coloca um calçado branco Você já vai ser a mais estilosa aí Eu gosto muito de calçados, assim, coloridos É, às vezes, eu não tô muito, assim, inspirada em criar looks, né Então, eu vou lá, mas eu quero sair arrumada Então eu vou lá, coloco peças mais básicas E nos pés eu jogo um calçado assim, sabe Uma bota mais cheguei, mais colorida Ou uma bota assim, ó, toda estampada E pra aqueles dias, né, gente, que tá muito calor Que não dá pra usar bota Uma ótima oposta é as sandálias Gente, eu gosto muito de sandálias diferentes Novamente, vou mostrar pra vocês aqui Uma de animal print, gente Olha só como essa sandália é diferente Uma sandália, assim, mais estilosa Calçados mais estilosos, né, gente Calçados que são mais diferentes Dá aquele estilo a mais aí pro look, né Essa daqui é toda de onça Ela tem essas franjas aqui na frente Eu adoro ela Pra aqueles dias que tá mais calor Que não dá pra usar bota Eu gosto de usar essa daqui Ou uso até mesmo, gente Essa daqui de tiras que é maravilhosa Olha só, ela é de uma tira só Tipo, alonga, deixa o pé O desenho do pé fica bem bonito E tipo, o look fica mais estiloso Dá uma informação aí de moda Se você já tem a sua sandália preta E quer investir em algum outro tipo de sandália É só você investir em uma assim Ou se você não gosta aí do animal print É só você investir em alguma sandália aí de cor Sandálias coloridas Eu gosto muito de usar sandálias assim, coloridas Eu tenho essa daqui, ó Que é de tiras também A tira dela aqui é bem, bem fininha Ela é nesse tom naranja Como eu já tenho a branca Como eu já tenho a preta Eu quis investir em uma cor diferente, né Se você não tem nenhuma de nenhuma cor É interessante você investir na branca ou na preta Mas se você não tem nenhuma E quer fazer looks assim, mais estilosos É interessante investir assim Em uma laranja Ou então em alguma vermelha, né Que vai dar mais estilo aí Para os seus looks Sandálias aí de corda, gente Ficou super em alta, né Eu acredito assim Sandália de corda Estampa de animal print São tendências que vão e voltam Então se você adquiriu No verão e tal No verão do ano que vem Você vai continuar usando Então são calçados assim Interessantes para poder se investir Porque vocês vão usar, né Por muito tempo Eu tenho essa sandália aqui Ela é toda de corda, tá vendo Ela é bem diferente Nessa corda Nesse tom mais cru Aqui ela é toda de corda E no solado aqui No salto Ela também, né É de corda Essa daqui Eu comprei na loja da C&A Mostrei ela aqui no vídeo de comprinhas Ela tem esse salto, gente Que é um salto alto Mas se você aí Não gosta de salto alto É só você investir em calçados De salto baixo Ou até mesmo rasteiras, né O interessante é que Essas rasteiras E que esses calçados Sejam assim De estampas diferentes Para agregar aí Mais conteúdo de moda Quando você for se arrumar Para dar mais estilo, né Para agregar mais estilo Aí nos seus looks Essa daqui Ela tem esse salto bem alto Que eu particularmente adoro A maioria dos calçados Que eu estou mostrando Para vocês aqui São saltos altos Porque se encaixa muito Aí com o meu estilo Mas se não desencaixa com o seu É só você adquirir Os calçados de salto Menores Ou até rasteira mesmo Só com essas propostas Diferentes, sabe Com cores diferentes Com estampas diferentes Para agregar Mais estilo aí Nos seus looks Essa daqui Eu adoro Eu super uso ela No verão Porque, tipo Eu coloco um shortinho jeans Uma blusinha Eu coloco ela Já dá aquele estilão Deixa o look também Mais pesado E eu também gosto muito Dessa sandália assim preta Essa daqui Olha o docinho Seria uma sandália assim básica Mas o que não deixa Ela tão básica, gente São essas tiras aqui Que quando você calça Dá aquele desenho no pé Deixa o look aí Mais pesado, né Essa produção Quando eu faço Esses looks Com essa sandália aqui Meus looks Ficam aquela produção Mais pesada Então a cor dela É uma cor básica Mas o design dela É um design assim Que não é assim Tão básico Então dá aquela incrementada Aí no look Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Uma sandália, gente Maravilhosa É uma sandália Que é dessa cor aqui Bem, bem cheguei Nesse tom azul, gente Olha só que coisa linda Esse tom de azul Ela é metalizada, né Ela amarra aqui Num tornozelo Tá vendo, gente Você coloca um lookinho básico E coloca essa sandália aqui E você já tá pronta Ou você coloca Uma peça azul E vai lá E coloca também Essa sandália azul Fazer um look todo azul, sabe E coloca ela E você também já tá pronta Nos dois looks Que eu mencionei aqui pra vocês Vocês vão se destacar Vocês vão estar bem arrumadas E bem estilosos Porque o que tá fazendo A diferença no look É o calçado, entendeu E não as peças de roupa Essa sandália aqui Eu comprei no site Da Darfit Ela é bem linda Tá usando muito Nessa tendência Do metalizado Agora no outono e inverno Vai continuar usando também Os metalizados E agora eu vou mostrar pra vocês Gente Tava precisando mostrar aqui Um calçado sem salto E gente Olha só Essa rasteira Como ela é linda Mais uma vez Bastante Bastante cor aqui Eu gosto Eu acho que dá muito Agrega muito estilo Você colocar cores Nos seus calçados Você calçar calçados Mais diferentes Vai agregar mais estilo Nas suas produções E gente Olha só Como essa Sapatilha bonita Ela tem essa parte aqui Que é mais um tornozeiro Essa corda O bico delas É um bico fino Eu gosto muito De calçados de bico fino Gente Porque alonga Aparenta que a gente É mais alta Além de a gente De look Ficar com aquela cara De mais arrumadinha E essa rasteira aqui Ela tem esse bico fino Aqui em cima No peito do pé Ela fica um pouco trançada E gente O que é essa cor Eu adoro Esse tom de mostarda Sabe Puxado pro amarelo Usou muito essa cor No verão E vai continuar usando agora Né gente No tom do inverno O que é maravilhoso Das cores continuarem usando Porque a gente Vai dar pra gente Conseguir usar Os mesmos sapatos Né gente O que é maravilhoso O que vale E o investimento Que a gente fez nele Se tem um tipo de calçado Que eu adoro usar Aqui no meu dia a dia São os escarpões Gente Olha só Esse escarpão rosa aqui Como eu tenho preto E eu gosto de fazer looks Assim mais diferentes E eu já tinha adquirido preto Eu procurei né Adquirir esse daqui No tom rosa Que é um escarpão Mais diferente Que tipo Dá pra fazer looks assim Dá pra eu colocar Com a calça jeans E uma blusinha E dá também Pra eu fazer um look Todo monocromático Tipo Eu coloco uma blusa rosa Uma calça rosa E vou lá e calço Esse escarpão aqui Rosa Vai ficar um look Bem estiloso Um look assim Bem diferente Vou sair assim do óbvio Mas pra aqueles dias Que eu não quero usar Esse look assim Todo rosa Todo cheguei Eu coloco uma calça jeans Uma blusinha preta E nos pés calço Esse escarpão aqui Olha só como ele é lindo Como ele é diferente Se você já tem um preto aí É interessante você adquirir Escarpões né De outras cores Sim gente Se for do seu estilo né Porque tem gente Que não gosta de coisas coloridas Eu sou uma pessoa Que eu adoro Coisas coloridas Calçados coloridos E gosto também Muito de calçados estampados Pra deixar os looks assim Bem diferentes mesmo Pra poder aí Fugir um pouco do óbvio Outro escarpão Que eu adoro Que eu uso super Aqui no canal Que eu também uso Super na minha vida É esse escarpão aqui gente Olha só como ele é lindo Ele é um escarpão assim Mais trabalhado Ele é bem diferente Ele é cheio Dessas pedrarias aqui Tá vendo Até no salto tem Ele é um calçador assim Mais estilosinho Dá pra fazer os looks assim Mais despojados E também dá pra fazer Aquele lookinho assim Mais arrumado Essas aqui São minhas dicas pra vocês E também são os meus sapatos Assim mais diferentes E bem estilosos assim Eu espero que vocês Tenham gostado do meu vídeo Vou pedir pra você Que não se inscreveu ainda Já se inscreva Já deixa o like Me siga no Instagram Beijão pra todos vocês E fiquem com Deus Adeus